Eu amava como um sonhador Sem saber porquê E amava ter o coração A certeza ventilada de poesia De que o dia não amanhece não Eu amava como um pescador Que se encanta mais com a relíquia que com o mar Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Olá pessoal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Hoje temos uma história linda, inspiradora e cheia de emoção para compartilhar com vocês Nossa convidada é a talentosa flautista Madalena Salles Uma artista extraordinária que há 50 anos caminha ao lado de Oswaldo Montenegro Nos palcos e também na vida Em nosso podcast, Madalena nos contou sobre o começo de tudo Como conhecer Oswaldo e como essa amizade se transformou em um relacionamento cheio de cumplicidade Que os acompanham até hoje Mas as histórias vão além dos palcos Madalena compartilhou com a gente o momento em que seu filho Pedro Escolheu Oswaldo como pai Mesmo ele não sendo seu pai biológico Oswaldo, que não pôde ter filhos por ser estéreo Foi escolhido com tanto amor e entrega que se tornou pai de coração E em um dos momentos mais emocionantes que Madalena nos contou Oswaldo estava presente no parto do Pedro E foi fundamental Ajudando em um momento delicado que surgiu durante o nascimento Esse gesto mostra a força desse amor e dessa parceria que ultrapassou qualquer barreira A gente jamais teria filho A gente não namorava mais E nem pretendia voltar a namorar Eu já tinha outras relações A gente já estava em outras relações também E depois a gente teve o filho E teve um filho que ele adotou Essa história é muito bonita É, porque o Pedro Eu namorava uma pessoa E essa pessoa tinha uma bolsa de estudos para ir para a França Ele terminou comigo Eu fiquei mal Depois eu fiquei bem E depois a gente voltou Eu engravidei Depois eu terminei com ele E eu estava grávida e não sabia Aí foi muita briga Porque ele queria que eu fosse para a França Queria casar Eu falei, eu não vou casar com você só porque eu tenho filho Gente, eu não tenho essa coisa de que tem filho e tem que casar Eu tenho filho sozinha, na boa E o Oswaldo se mudou lá para casa Ele ia com a namorada Que na época era a Vanessa Barum Me botavam para dormir Eu com barrigão Porque eu fiz a dança dos siglos Até sábado à noite Dançando no palco E a dança dos siglos era uma dança pesada Eu dançava até o sábado E o Pedro nasceu no domingo de manhã Uma hora da tarde o Pedro nasceu Nossa É, então eu ficava exausto Eu morava no terceiro andar de um prédio que não tinha escada Então eu chegava em casa e exausto No final da gravidez eu estava muito grande Muito pesada Exausto Eu chegava lá com a Vanessa Me botavam na cama E depois iam para a vida Depois eu já dormia Vinha, tinha a chave Dormia lá em algum lugar na minha casa E não deixou eu ficar sozinha não E na época, no parto Ele ajudou no parto também Como? Hã? Como que ele ajudou no parto? Gente Ele ajudou no parto Porque o Pedro teve um problema Ele teve três voltas de cordão E ele não reagiu Aos estímulos que o pediata deu E o pediata virou para o Oswaldo E falou assim Olha Eu vou ter que entubar Porque ele não quer Ele não está reagindo Ele não está respirando Oswaldo falaram Eu posso Conversar com ele Aí Quer dizer Na verdade foi assim que o pediata me contou Oswaldo falaram que o pediata Que aconselhou ele a fazer isso Mas o pediata me contou assim Eu posso conversar com ele? Pode Eu posso tocar Você pode fazer o que você quiser Oswaldo Faz Faz tudo o que você puder Isso na mesa de parto Na sala de parto Aí o Oswaldo botou a mão na barriguinha dele A gente chamava ele de Tuquinho Quando ele estava na barriga E falou Vem Tuquinho Não vai embora não Fica com a gente Sua mãe é maravilhosa Você tem uma casinha linda Então seu quarto é maravilhoso Faz o seguinte Você fica com a gente Eu prometo que você vai ser feliz Eu vou te fazer feliz Eu vou te levar à praia A gente vai jogar bola A gente vai brincar Você vai ter muitos amigos A gente vai se divertir pelo mundo Eu juro que a gente nunca mais vai se separar Eu juro Eu vou te fazer feliz Não vai embora E começou a cantar no ouvidinho dele Aí o Pedro sozinho começou a respirar Se hoje tua mão não tem mango goiaba Se a nossa pelada se foi com o dia Te peço desculpas Me abraça meu filho Perdoa essa melancolia Reagiu o Isvaldo Aí o pediatra falou assim Eu nunca vi O pediatra passou a dar como exemplo de parto O meu parto Reforçando para as mães Para as parturientes Quão importante é o amor nesse momento Entendeu? É um médico fantástico O Ricardo Chaves E foi isso O Isvaldo E quando o Pedro tinha quatro Depois de oito anos Ele falou assim Eu quero ser filho do Isvaldo Eu não quero ser filho do Otávio Porque o Otávio registrou e tal Então o Otávio teve que vir ao Brasil Porque até hoje ele mora na França Teve que vir ao Brasil Abdicou da paternidade E o Isvaldo adotou Então hoje o Pedro é filho natural A decisão de nascimento dele Está filho natural de o Isvaldo O Isvaldo Maldanina Salles Mas porque o Pedro pediu Além disso Madalena falou sobre as músicas Que Osvaldo escreveu para ela Cada uma Carregando uma história Um sentimento único Entre tantas canções Que marcam a vida E a carreira dos dois Madalena contou Qual delas a tocou profundamente E a faz lembrar do amor E da trajetória Que construíram juntos São coisas que Como é que eu vou explicar Por que que o Isvaldo Faz músicas para mim Isso aí só ele poderia explicar Mas são músicas que Me orgulham muito Agora das músicas Mais interessantes que eu acho São O nosso filho morena Porque quando ele fez O nosso filho morena A gente já namorava Pediu Então ele fez O nosso filho morena Vaticinando O que aconteceria no futuro Isso é muito impressionante Outra música Que me emociona muito Quando eu ouço É Nossas Histórias Porque tem uma letra Que é o que a gente é Sabe E eu tenho muito orgulho De ser o que a gente é Porque como eu te disse A gente trabalhou Essa relação A gente quis Essa relação Através do respeito Através do amor Né Então Nossas Histórias é muito E Por brilho Por brilho é uma música Nossa Então Que surtiu Efeito E que fez jus Nós fizemos jus A música Então Essas três são especiais Para mim Onde vai Onde quer que vá Leva o coração feliz Então não percam A oportunidade De assistir Ao papo completo Com Madalena Salles Cheio de memórias E histórias Inesquecíveis O link Está aqui Na descrição Se gostou Desse vídeo Deixe seu like Compartilhe Com os amigos E inscreva-se No nosso canal Para acompanhar Mais histórias Como essa Ah E não se esqueça Após de deixar o like Aperte no botão Raipar Isso Ajuda muito o vídeo A alcançar Mais pessoas Se você gostou Dessa história E me acompanhou Até esse momento Comente Com a palavra Pedro Para eu saber Que você está comigo Até agora Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL